Eu tinha medo de encontrá-la em Serra e Cidente Pra quejar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tinha certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar Então tome paixão É, Amadete, um som pra vocês As melhores canções a gente canta assim ao vivo Pode beber Simbora Eu tinha medo de encontrá-la em Serra e Cidente Pra quejar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tinha certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou-se num passe de mágica Como personagem dessa história trágica Fomos namorado, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê Estás novamente livre em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eus Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eus É a madete, um som pra vocês As melhores que são, a gente canta assim ao vivo Pode beber Simba! Simbora! 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 Obrigado.